Fim de ano, calor, verão, férias, uhul! E olha só, a Pio Magazine tem um kit, que é essa sacolinha praia, pra você fazer castelinho de areia, e vem tudo, gente, olha, vem baldinho, vem forminha, tem pazinha, tem rastelinho, eu quero! E tem muitas outras opções, olha, tem o carrinho completo pra você, com todos os itens, tem pras meninas, para os meninos, e olha a boia, gente, que gracinha, vários modelos pra você, e também tem esse guarda-sol reclinável, e tem muito mais, Sandra! Isso mesmo, tudo pra você curtir o seu verão, na sua casa ou na praia, temos piscinas de todos os tamanhos, tem colchão inflável, barraca de camping, cooler de todos os tamanhos, pra você curtir mesmo o seu verão. E o que mais? Temos cadeiras de praia de todos os modelos, carrinho pra você levar suas cadeiras pra praia, e depois ele vira uma mesinha, tudo pra você curtir, numa boa, esse verãozão. E pra espantar esse calor? Ventiladores de todos os modelos, você encontra aqui na Pio Magazine. Endereço Pio Magazine? A Pio Magazine fica na Rua das Zimbuias, 531 Jardim São Paulo, aqui em Americana. Tradição, variedade. É na Pio Magazine. Tá esperando aqui, é Pio Magazine.